Estamos já aqui ao vivo na Band News, com as férias de esporte. Obrigado, Fernando. Armando, boa noite. André Rodrigues, Band News, férias de esporte. Professor, por favor, a sua avaliação do jogo, do resultado 1x1, Goiás e Vasco, e também uma outra colocação, não é pelo resultado, mas antes do jogo, já havia esse questionamento dos críticos e alguns torcedores. Por que não ainda a volta do Sander à escalação titular do Goiás? E a outra colocação, por que Matheus Babi no banco e o João Magno no time? Então, a avaliação do jogo e a questão, o Hugo no time, o João Magno no time, o porquê? Professor, por favor. Em primeiro lugar, eu tinha dito que o que poderia definir este jogo eram questões emocionais. Era importante saber lidar com a pressão, saber lidar com o momento, pensar, não agir com o coração, não agir no impulso. Eu acho que houve aqui partes do jogo em que, em termos emocionais, não tivemos equilibrados. Embora, se fizermos uma análise fria, parece-me que acabámos por ter as melhores oportunidades, o maior número de oportunidades, nem sempre bem jogado, algumas vezes com o coração, como eu tinha dito. Mas a verdade é que acabámos por ter as melhores oportunidades e, numa bola parada, acaba por, em que o Vasco é fortíssimo nas bolas paradas, tem jogadores que dominam o espaço aéreo exemplarmente bem, difícil. Mas a verdade é que tivemos a capacidade, portanto, de desvantagem, tivemos a capacidade de reagir, de procurar, fizemos um golo, temos mais uma série de bolas ali na área, que eram bolas, que batem na perna de um, batem na perna de outro, temos outra bola que, aquele lugar ao Jardim, acaba por fazer uma grande defesa. Que, aquele lugar ao Jardim, acaba por fazer uma grande defesa. Ou seja, um empate que acaba por saber a pouco, não pelo que se jogou, mas pelas oportunidades que conseguimos criar. Em relação ao Hugo, o Hugo tem vindo a ter um desempenho, quanto a mim, me tem deixado satisfeito. O Hugo tem tido um crescimento, desde que chegamos ao Goiás, fantástico. Daí eu não vejo a necessidade de mudar nesta altura, porque o Hugo tem feito aquilo que é expectável, e a prova disso é a consistência que ele tem demonstrado lá de esquerdo. Já fez golo, já fez assistência, já, por isso mesmo, é o Hugo que tem vindo a jogar. Em relação ao Mateus Babi, o pessoal por vezes esquece a sequência com que vimos a jogar. O pessoal não sabe, mas por lhes visto também não quer saber, dos problemas que afetam o time em termos físicos, a necessidade que há de gerir, porque não adianta colocar o Babi, dois jogos consecutivos a fazer 90 minutos e perder o Babi para o resto da época. Mas pronto, enfim, estamos cá para ouvir, estamos cá para aceitar. A gestão é nossa e esta é a gestão que nós pensamos que é melhor para o grupo. E parece-me que não estamos enganados porque tinham desguardado o Babi para 45 minutos quando o adversário tivesse desgastado com o calor de Goiânia. E acho que não nos enganámos em relação a isso. Não nos enganámos em relação a isso. Como, aproveito para dizer também, a entrada do Vinícius é muito criticada, é muito criticada, mas há fim disso que vai dar a sucessão para o golo. Eu acho que os nossos jogadores, vocês às vezes esquecem-se, que quem pensava que o Goiás, nove jornadas do fim, ia estar livre do rebaixamento, enganem-se, pá. Desenganem-se, pá. Desenganem-se, pá. O Goiás, estes jogadores, têm sido uns campeões. Têm sido uns campeões, pá. Com todos os problemas, uma sequência de jogos, com viagens, com desgaste enorme, enorme. E eles têm dado uma resposta fantástica. Têm dado uma resposta fantástica. Às vezes as pessoas esquecem-se que, do outro lado, está um adversário. Está um adversário que luta pelos mesmos objetivos. Está um adversário em que, se olharmos, se calhar não conhecem o Paié. Não sabem quem é o Paié. Não sabem quem é o Maicon. Não sabem quem é o Medel. Se calhar não sabem, pá. Se calhar não sabem quem é o Veguete. Se calhar não sabem. E o que é verdade é que os nossos jogadores continuam aqui na guerra. Vão continuar na guerra. Estão com um espírito fantástico. Fantástico. É óbvio que estão tristes. Estamos todos tristes. Porque queriam nos ganhar. Queriam nos ganhar. E todos os jogos os queremos ganhar. Daí há que continuar com esta união. Porque é esta união que nos vai tirar da zona de rebaixamento. É esta união que vai deixar o Goiás na Série A. Boa noite, Armando. Boa noite. Andara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Em determinado momento do jogo, ali quando o Goiás estava perdendo, a gente viu muita insatisfação do torcedor na arquibancada. E a gente pôde até ouvir ele se chamando de burro em determinado momento. Eu queria saber como é que você encara essa insatisfação do torcedor. E se em algum momento você se sentiu ou se sente ameaçado no carro. Olha uma coisa. Eu quando aceitei o desafio Goiás, eu quando aceitei o desafio Goiás, não foi por dinheiro. Eu estou no Goiás porque eu sabia que este desafio era um desafio difícil, mas não aceitei por dinheiro. Sabe porquê? Porque se fosse pelo dinheiro eu não estava no Goiás. Estava no outro lado com certeza. Não foi por falta de oportunidades. Eu vim para o Goiás porque acredito no Goiás, acredito neste grupo e sabia perfeitamente do desafio que tinha pela frente. Agora, não pensem que, porque chegou um treinador português, que o Goiás vai à Libertadores, que o Goiás... Não, o Goiás trabalha de uma forma séria todos os dias. A equipa técnica do Goiás trabalha de uma forma séria todos os dias. Os nossos jogadores trabalham de uma forma séria todos os dias. Agora, vaias, insatisfação, pá, temos de saber lidar com elas, pá. E eu se não soubesse lidar com elas, se não me as aceitasse, não era treinador de certeza, pá. Podia... Eu sou formado em educação física, podia estar em Portugal numa escola a dar aulas, como já o fiz no início de carreira e com certeza não era vaiado. É algo que a mim não me alimenta, é algo pela qual, numa faeta, é óbvio, é óbvio que gostaria de ver outro tipo de repercussão, depende das bancadas, pá, mas... Deixa que chamem burro ao treinador, mas apoiem os jogadores, está tudo muito bem, pá. Está sempre tudo muito bem. Armando, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Boa noite. A gente ouviu muito da sua história recente, do belíssimo trabalho no Arouca, chegando em quinto lugar. Antes, uma temporada, vou dizer assim, talvez um pouco tranquila, sem grande risco, você levando o Arouca. Não sei se foi bem assim, mas eu queria saber se você, lá em Portugal, viveu essa realidade de treinar um time dentro da zona do rebaixamento com essa pressão. E eu quero saber também se a diretoria hoje está próxima de você, do mesmo jeito que estava quando você chegou, se há essa proximidade, esse apoio. Olha, estava sofrendo no Arouca. Trabalhei três anos em Arouca. Primeiro ano subi a equipa da Série B para a Série A. Primeiro ano de Série A, sofrido. Muito sofrido. Muito sofrido. Até à última jornada. Ou até à penúltima jornada. Segundo ano. Segundo ano de Série A, refizemos o time e fomos à Liga Europa. Em relação à segunda questão que me coloca, acho que não sou a pessoa certa para responder a isso. Provavelmente terá que responder a, terá que fazer essa questão à diretoria, que eu sinta da parte da diretoria falta de apoio ou não, nunca senti, mas quem poderá responder a essa questão de uma forma mais exata serão eles. Obrigado. O Humberto Castro aqui, professor Almíster, da Difusora, Rádio Difusora Goiânia, teve um lance de pênalti no primeiro tempo lá, você detectou isso também, enxergou, acha que a arbitragem teve influência no placar e quantos pontos você fez a conta aí que o Goiás vai precisar ainda para não cair? Olhe, pela arbitragem não vou falar porque já se debateu em demasia nesta mesa a questão da arbitragem. A verdade é que tivemos aí já uma série de jogos em que nos foram reduzidos muitos pontos, poderíamos estar numa situação diferente, com menos erros, por isso eu acho que já está recalcado este assunto, não vale a pena continuar a recalcá-lo. Em relação aos pontos que poderão ser necessários, e se olharmos para o último ano, por exemplo, o primeiro time a baixar, salvo erro, tinha 38 pontos. Nos outros anos as contas dizem-nos que poderão ser preciso 42, 43, 43 pontos, ou seja, não existe duas épocas iguais. O que eu acredito é que, e quer que o Goiás esteja nesta luta porque estamos próximos, este empate não é o que a gente precisava. A verdade é que se olharmos para alguns concorrentes diretos, ganhámos um ponto neste momento. A gente queria ganhar três, queríamos ganhar três, e a nossa força em casa tem que ser outra, como é óbvio. Mas a nossa guerra vai continuar, vai continuar com a mesma motivação e com o mesmo entusiasmo como no primeiro dia que cá entrei. Armando, boa noite, Caio Bonif, da PUC-TV. Armando, o Goiás já tropeçou em alguns jogos tidos como confrontos diretos, como na partida contra o Curitiba, contra o Santos, contra o Bahia e hoje contra o Vasco, apesar de que de fato ganhou um ponto, como você falou. O Goiás ainda tem um jogo contra o Santos e contra o Cruzeiro aqui no estádio Elipinheiro, tidos como confrontos diretos. Como trabalhar para esses tropeços, nesses jogos tão importantes, não acontecerem novamente? Eu vou entroncar a minha resposta naquilo que lhe disse, porque isto é tudo uma questão mental. Nós sabemos que quando temos um leque de jogadores com experiência, ou com as experiências vivenciadas que têm, este tipo de jogos acarretam uma maior emoção em cima deles. Eu acho que encontrar aqui o equilíbrio emocional e a forma com que têm que lidar sem se desorganizarem, sem perder a noção do espaço, do tempo, eu acho que é por aí. É uma questão mental, porque o que eles têm feito contra times que neste momento estão nas primeiras posições, é bem diferente daquilo que temos feito com times que estão aqui na zona a lutar pelos mesmos objetivos. Temos que procurar aqui um equilíbrio emocional para poder traduzir aquilo que fazemos com os grémios, os atléticos, juntamente nestes jogos. Parece-me que seja por aí. Agora, mais uma, a última pergunta da coletiva. O senhor comentou que a equipe do Goiás tem sido muito guerreira, a equipe atual do Goiás tem trabalhado muito coletivamente, e sobre essa coletividade. O senhor acredita que está havendo um diálogo principalmente no ataque do Goiás? O que é que falta para a equipe do Goiás se entender e conseguir converter? Olha, uma coisa. Esta equipa já foi acusada de muita coisa. Já foi acusada que sofria poucos golos e que não marcava. E parece-me que essa questão, numa altura em que nos últimos quatro jogos, salvo erro, fazemos quatro golos com o Bahia, fazemos três golos com o Fluminense, fazemos dois golos com o São Paulo, fazemos um golo hoje. Eu acho que essa questão, nesta altura, não faz muito sentido, porque temos concretizado, temos concretizado, em quatro jogos, quatro entre sete, oito, nove, dez ou onze golos, eu acho que é bem aceitável. Agora, se me perguntasse, se calhar que na altura que começámos a fazer mais golos, também começámos a sofrer, e aqui o equilíbrio, o equilíbrio necessário, se calhar perdemos este equilíbrio um bocadinho, se calhar fazia mais sentido, porque, é como eu lhe digo, nos últimos quatro ou cinco, fizemos dez ou onze golos, não posso precisar. Beleza, né? Então, encerrada aí a coletiva do técnico Armando Evangelista, aqui no estádio Alipiero Tiago, no momento, o Vedacil, a Vedacil, que é distribuidora oficial Gates, mangueiras hidráulicas, é com a Vedacil, papo dos técnicos Vedacil, solte a Vedacil aí, grande Moisés Vinícius. A máquina parou, precisou consertar, Vedacil entre o campo, está resolvido, tapar, poupa, comando, mangueira, conexão, o Vedacil na jogada, é só ligar que está na mão, serviço do bom, solução e vedação, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Parabundos técnicos